Eu passei aqui na frente por acaso e tinha uma placa ali de ecoterapia. Daí eu vim pedir informação aqui na polícia. A gente avalia toda a parte física, motora, psicológica. Então é feita uma triagem de avaliação. Através dessa avaliação é realizado esse plano de tratamento em conjunto com a equipe. Depois nós começamos a trabalhar os instrumentos ou as maneiras do qual nós vamos conseguir o objetivo dentro da ecoterapia. Escolhe um policial na tropa que tenha o perfil que se encaixe para trabalhar aqui na ecoterapia. Depois esse policial faz um curso de ecoterapia e depois ele vem trabalhar aqui com a gente. Ele passa aqui uns dois, três meses aprendendo a trabalhar com a criança. No primeiro dia ele já amou. Nos primeiros dias ele tinha uma dificuldadezinha, tipo quando fechava aqueles 30 minutos ele não queria sair do cavalo. Ele achava que era para passar o dia, né? Mas depois com o tempo ele foi entendendo. Chega na quinta-feira de manhã e ele não gosta de levantar cedo. Mas quando fala vamos para o cavalo, ele levanta e já vem. A criança que não, muitas vezes ela vem para cá, ela não consegue sorrir, ela não consegue falar, ela não interage com a equipe. Depois de um tempo a gente consegue esses primeiros e ganhos que são para o resto da vida. Hoje eu sinto falta. O dia que não tem, que chove e tal, a gente não consegue fazer, eu sinto falta. Crianças que chegam aqui às vezes de cadeira de roda e a gente vê depois de um ano, dois, eles já querem dar um passinho fora da cadeira de roda, isso eleva muito a gente e traz a gente assim, né? Um bem-estar muito grande. O meu filho é assim, se ele for não dar num dia e ele não for bem recebido, alguém maltratar ele, alguma coisa, ele não volta nunca mais. E aqui ele vem, ele gosta de todo mundo, ele beija, abraça todo mundo e isso para mim é super gratificante, né?